O programa Câmera Record conquistou para o jornalismo da Record TV pelo terceiro ano seguido o Prêmio República, concedido pela Associação Nacional dos Procuradores da República. Desta vez foi com o trabalho A Escravidão no Século XXI. Foram quatro meses de investigação em três estados. O documentário retrata o cenário de extrema pobreza que envolve uma das grandes riquezas brasileiras. É uma denúncia contra a exploração de trabalhadores em plantações de cacau. O programa apresentou documentos e registros surpreendentes de trabalho infantil durante as fiscalizações do Ministério Público. A equipe do Câmera Record desenvolveu em parceria com o R7.com um projeto no R7 Estúdio com material inédito, bastidores da reportagem, podcast e infográficos exclusivos.